Fala galera, meu nome é Karan aqui do canal Dev Investidor e hoje a gente vai dar início de aula 1 do curso FullStack 100% JavaScript e módulo Front-End. Nesse curso a gente vai trabalhar com as seguintes tecnologias. Angular na versão 10, Apache Charts, RxJS, Bootstrap, ESLint, Prire e Compodoc na parte de documentação. Bora conhecer esse projeto comigo? Que alegria ter você aqui comigo. Antes de a gente começar eu preciso passar alguns recadinhos para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor na aula de hoje. Para de repente quem tenha caído de paraquedas aqui nessa aula, a aula de hoje corresponde a um curso completo de FullStack 100% JavaScript. E na aula de apresentação, que é um cardzinho que eu vou deixar aqui em cima, eu apresento todo o sistema que a gente vai desenvolver durante esse curso. Então eu mostro as telas, mostro um pouco do código. Então para quem está caindo nesse vídeo de paraquedas, eu aconselho que assista esse vídeo aqui, tá certo? Além disso, eu também recomendo para quem não assistiu o módulo back-end, para que assista. Para que a aula de hoje e todas as outras que virão, seja mais proveitosos, tá certo? Porque um se relaciona com o outro, a API se comunica com o Front-End. Então é interessante que você conheça a concepção de um para entender a relação com o outro, tá? Então eu vou deixar aqui também um cardzinho com o módulo back-end, beleza? Tá certo, então vamos lá. Hoje, então, a gente dá início à nossa aula 1, que é iniciando o ambiente. Lembrando que a gente vai trabalhar com as seguintes tecnologias, né? Angular na versão 10, Nebular, Apache Charts, RxJS, Bootstrap, ESLint, Priller e Compodoc. Bem, a gente tem alguns requisitos para esse curso, né? Primeiro é o Git instalado, depois o Node, NPM ou IARN, ou os dois, não tem problema ter os dois. E o Angular CLI, tá? Então a gente precisa desses, a gente tem esses requisitos para conseguir acompanhar as aulas desse módulo. Depois, pessoal, a gente tem que fazer a configuração do ESLint com Priller, né? Que está previsto. Essa configuração eu fiz na aula 1 do módulo back-end e eu vou deixar também esse cardzinho aqui em cima para que vocês façam essa configuração para quem não fez ainda. E aqui, antes de a gente ir para os próximos temas, a gente tem alguns materiais de apoio e a gente tem também aqui algumas referências, né? Lembrando que toda essa página aqui, que está adicionada lá no Dev Investidor, vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então todo o conteúdo de apoio, com material de apoio, conteúdo, referências, estarão contidos nessa página que vocês também terão acesso. Então aqui a gente tem algumas referências. Primeiro, eu não poderia deixar a referência aqui da Loiane. Eu posso dizer que eu aprendi Angular graças a ela. A Loiane, ela contribui muito para a comunidade. Eu falo de boca cheia que ela é a embaixadora do Angular aqui no Brasil. Ela tem aqui um curso em Angular com 163 aulas e ela não para de gravar a aula. Ela é incansável. Esse curso, inclusive, tu consegue tirar certificado com ele de maneira gratuita. Então eu super recomendo o canal da Loiane para quem quiser entender um pouco mais do universo do Angular. A gente não vai passar todas as funcionalidades do Angular em si, até porque o tempo não seria possível. Então, para quem quiser se aprofundar no universo do Angular na versão 2 ou mais, eu recomendo que assista essa playlist aqui da Loiane, porque vale muito a pena. Então, já fica aqui de antemão também a minha gratidão a ela por compartilhar esse conteúdo, porque muito do que eu vou mostrar aqui, eu aprendi com ela. Então, fica a dica aí para quem quiser acompanhar um pouquinho mais de perto. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais de perto esse trabalho tão legal que ela vem desenvolvendo. Além disso, vou deixar como referência também aqui o YouTube da Michelle Brito. A mulherada está com tudo. A Michelle também, ela tem um canal no YouTube muito legal. Ela tem um curso aqui de Angular 9. Ela tem outros cursos aqui de Java, de Spring, de microserviços, né? Então, fica aqui a minha gratidão a Michelle também por estar divulgando e ajudando as pessoas a entender um pouquinho mais o que o desenvolvedor faz e como que a gente faz para entrar nessa área que por muitos é tida como impossível, né? E essa mulherada vem para mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças. É possível aprender, só precisa de esforço. Então, você, mulher, que talvez esteja assistindo esse vídeo, é bem-vinda na área de TI. A gente precisa mais de vocês. Hoje, o mercado de TI, ele é dominado por homens, né? Então, a gente precisa ter essa diversificação e a mulherada vem muito para contribuir e a Loiane e a Michelle estão de parabéns por todo o trabalho desenvolvido, beleza? Bem, então, agora, pessoal, a gente vai importar o projeto template que é um projeto que eu deixei aqui no meu GitHub, tá? E vamos clonar nesse cara aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar, vou abrir meu terminal e aqui mesmo eu vou dar um git clone clonando ele. Depois que eu clonar ele, eu vou acessar ele aqui pelo meu... aqui pelo meu Explorer e ele está aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos mudar aqui a visualização. Ó, curso Full Stack Front Template. Eu vou mudar esse nome para... Vamos ver aqui. Eu vou só tirar o template do final, tá? Ó, curso Full Stack Front, beleza? Agora, antes de abrir esse projeto lá no meu VS Code... Ou melhor, já vou até abrir ele. Deixa eu abrir o meu VS Code aqui. Abriu numa outra página. Lembrando, então, da nossa aula anterior, a gente estava vendo tudo no nosso curso do módulo back-end, né? Que, no caso, é esse aqui. Curso Full Stack Back. O VS Code tem um recurso muito legal aqui que a gente consegue adicionar outros projetos nessa estrutura. Então, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai adicionar um novo projeto aqui nessa estrutura. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui em File, Add Folder to Workspace. Feito isso, eu vou selecionar a pasta que eu alterei o nome, né? Então, curso Full Stack Front. Tá aqui ele. Pra quem está escutando os cachorros, não reparem, mas os cachorros aqui do vizinho hoje estão meio perturbados. Não param de latir. E aqui, galera, então a gente já importou, então, o curso Full Stack Back, que é o nosso módulo anterior. E também importamos aqui o curso Full Stack Front, né? Então, já fizemos a importação com sucesso. E a gente vai abrir agora o nosso package.json. Vamos abrir o nosso package.json. Só pra gente ter ideia do que se trata esse projeto, né? A gente vai entender um pouco mais a fundo ele. E eu vou retornar aqui pra minha página. E aqui a gente tem alguns materiais de apoio, né? E a gente tem alguns itens que eu preciso passar pra vocês. Primeiro, todo esse projeto base, todo esse projeto template, ele foi desenvolvido utilizando o Nebular, que é um framework, que ele... Ou melhor, ele é um template que ele disponibiliza uma interface amigável pra gente, uma interface responsiva que nos auxilia no nosso processo de criação. O Nebular, a gente consegue dar uma olhada nele por aqui. Então, ó, ele é um kit UI, né? Autenticação e segurança. Ele tem aqui... A documentação dele é muito boa, tá, pessoal? Ele tem aqui um link de como começar, tem um link aqui de demo. Tem vários componentes, né? Então, a gente vai dar uma olhada nele primeiro, antes de a gente ir direto ao código, porque eu acho que é interessante a gente entender a ferramenta pra depois iniciar o código em si, né? Então, aqui a gente tem como começar. Ele explica aqui tudo direitinho, parte de segurança, autenticação, o que ele tem, design, componentes. Se eu clico aqui em componentes, eu consigo visualizar todos os componentes, ó. Layout, card, stepper, lista. Então, ele tem vários componentes aqui já desenvolvidos. Tem a parte de autenticação, que a princípio a gente não vai utilizar, mas de repente, lá naquele módulo surpresa, a gente desenvolva. Pra quem não sabe o que é o módulo surpresa, né? Módulo surpresa, pessoal, aqui no nosso Dev Investidor, na aba cursos, a gente consegue ver toda a emenda do curso completo, né? Então, a emenda do curso completo, ela se baseia na apresentação, depois no módulo back-end e depois no módulo front-end. Ao término desse módulo, a gente vai ter um módulo surpresa. Nesse módulo surpresa, você, aluno, vai poder escolher o que você quer assistir. Então, aqui a gente vai ter algumas opções, autenticação com JWT, publicar sistema no Heroku, implementar listagem paginada, impressão de relatório em PDF ou Excel, criar a modal de notificação, tá? Então, esse módulo aqui, ao término desse módulo, a gente vai decidir em conjunto o que vocês querem aprender, beleza? Voltando, então, pra cá. Então, aqui a gente tem N componentes. A gente tem também um... o demo, né? Que eu cliquei aqui, o demo abriu isso aqui. Ele tem vários temas, né? Alguns temas bem legais aqui. Eu vou acessar aqui o... esse tema, só pra gente dar uma... ter uma noção. Ó, consigo alterar o tema por aqui também. Se eu não me engano, o curso, a gente tá utilizando esse tema Lite, né? Então, a gente consegue ver que ele tem uma interface bem amigável. Ele também é um sistema responsivo. Então, se a gente acessar com o dispositivo móvel, ele vai se adequar de acordo, né? Ó, ele vai se adequar de acordo. Um pouquinho pra baixo. Ó, ele vai se adequar de acordo, tá? Então, ele é um... Ele é um template, assim, muito robusto, sabe, pessoal? Que eu conheci esse template por indicação de um colega. Depois eu comecei a utilizar esse template num cliente meu. O cliente gostou demais do resultado. E eu decidi trazer esse conteúdo aqui pra vocês, utilizando esse template ali do Nebular, que é o ngxadmin, né? Bem, além disso, a gente tem aqui o GitHub deles, pra vocês darem uma olhada. Aqui ele explica o que usar, quais integrações ele tem. Ele tem uma integração muito legal ali com back-end, com node, com dotnet, com java. Essa parte aqui eu não utilizei, essa integração automática, tá? Eu utilizei só essa parte de interface mesmo, que é o que me interessa. E depois da gente falar um pouquinho do Nebular, a gente vai voltar pra cá. E... Através desse link, pessoal, projeto modelo, foi o projeto que eu utilizei pra criar esse projeto base, esse projeto que a gente importou aqui pro nosso VS Code. Porém, eu fiz algumas mudanças nesse projeto. Mudanças essas que eu vou explicar agora pra vocês. Se a gente for parar pra analisar esse projeto, o nosso package.jadon dele, a gente vai ver que tem... Aqui a gente tem algumas dependências a mais. Dependências essas que eu removi do projeto. Que dependências foram essas? Link, TS-Link, Pre-Push, Husky, tá? Então eu adicionei... Ou melhor, eu removi essas dependências do projeto. Então eu só vim aqui, ó, e dá um Ctrl-C e buscar o Husky. Ó, ele tem o Husky aqui. Agora, se eu buscar no projeto que a gente importou, a gente não tem, tá? O que acontece? Por que que eu removi essas dependências aqui, ó? Link, TS-Link, Pre-Push e Husky. O que acontece? No módulo back-end, a gente está trabalhando com ES-Link e com o Prilher. E o que acontece é que esse projeto, o NGX Admin, ele já possuía um Link próprio dele, tá? Então, um ficou em conflito com o outro. Então, eu poderia muito bem utilizar esse Link desse projeto, porém, não ia ficar harmônico. Eu ia ter um back-end formatado de uma maneira e eu teria um front-end formatado de uma outra maneira. Então eu achei prudente a gente remover essas dependências e depois que eu removi essas dependências, eu adicionei o ES-Link e o Prilher como dependência desse projeto. Então eu removi um para que a gente tenha essa uniformidade entre front-end e back-end. Beleza? Então foi por isso que a gente removeu essas dependências, mostramos o projeto que foi clonado e modificado, foi clonado e modificado, fizemos uma breve apresentação aqui do Nebular. com relação aos plugins, ele tem relação direta com a aula 1 do nosso módulo back-end, que a gente deu uma olhada. Os dois plugins a gente vai utilizar aqui, o ES-Link e o Prilher. E no fim, eu acredito que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, requisitos, configuração, importar projeto, instalar e configurar os plugins, apresentar o Nebular, mostrar o projeto que foi clonado e modificado e explicar por que removia as dependências. Aqui a gente tem alguns materiais de apoio, biblioteca de interface Nebular, GitHub Nebular, projeto modelo e projeto template, algumas referências. Ah, e o mais importante, vamos ver se esse projeto está rodando. De nada adianta eu fazer todo esse mexer e não testar a execução desse projeto. Então, aqui, pessoal, a gente tem o terminal. o terminal, ele está aberto aqui, o terminal do back, Então, caso eu queira abrir um outro terminal, eu clico aqui nessa opção e aqui eu vou selecionar o nosso projeto, né? Selecionei o projeto front, agora eu tenho que instalar as dependências. Eu poderia instalar as dependências com o npm, mas eu vou instalar com o yard. E agora, todas as dependências que estão contidas aqui no package.json do nosso projeto front-end, todas elas estão sendo baixadas para a pasta NodeModules desse projeto, tá? Então, enquanto ele vai baixando, eu vou mostrar aqui para vocês também o arquivo eslinktrc.js. Lembrando que esse arquivo, ele corresponde à formatação que o eslink vai aplicar de acordo com um conjunto de regras, né? Então, aqui a gente está utilizando a extensão lá da folha de estilo do ARM e a gente desativou algumas regras, tá? Existe, pessoal, algumas diferenças do nosso ELSLint TRC do front-end para o nosso ESLint do nosso projeto back-end. Algumas mudanças que fizeram necessárias, tá? Mas, no geral, eles estão muito parecidos, beleza? então, enquanto ele vai baixando ali, a gente já vai dar uma olhada na estrutura desse projeto do front-end. Aqui a gente tem uma pasta de E2E, isso aqui é utilizado para a parte de testes que a gente não vai, testes unitários, que a gente não vai implementar nesse curso e de repente fique para um módulo surpresa, é uma possibilidade também. Então, na parte do CRC a gente vai ter o app, a gente vai ter o core, o tema e as páginas, aqui a gente vai ter o app routing, app component e o app modulus. Nos assets eu tenho algumas imagens aqui, só tenho a minha imagem ali que vai aparecer lá no canto superior direito. aqui nos environments a gente tem o nosso dado de acesso ao nosso endpoint, que no caso ele vai estar se comunicando com o módulo back-end que a gente desenvolveu no módulo passado e tem também aqui alguns outros arquivos que são arquivos padrões do Angular, né? O que mais que é importante aqui? Deixa eu ver... acho que era isso que eu precisava passar pra vocês, vamos aguardar então baixar essas dependências pra que a gente execute esse projeto. Vamos ver se a gente ficou com alguma nova pendência aqui. Referências... Ah, tá, lembrando que todo o código fonte dessa aula eu vou colocar lá no nosso GitHub, então eu criei um repositório pra isso, o repositório é o curso fullstack frontaulas, né? ele vai ficar dividido de maneira semelhante ao nosso módulo anterior a única diferença é que a gente tem um repositório específico pra ele, né? Então a gente vai ter um curso fullstack frontaulas e a gente vai ter também um curso curso fullstack backaulas, né? Então a gente decidiu fazer essa divisão dessa maneira. Separar bem, né? Pra conseguir atender o maior número de pessoas. percebam que esse projeto ele é um pouco mais gordo se comparado com o nosso projeto do back-end que tratando da quantidade de dependências, né? E o que traz essa robustez maior é o Angular, né? O Angular ele é uma ferramenta bem robusta que nos ajuda muito nessa parte do front-end da comunicação entre a parte do HTML com a parte do TypeScript ou JavaScript, né? Então ele traz essa complexidade um pouco maior tem a questão do gráfico também, né? Então tem N fatores que deixam esse projeto um pouco mais pesado, tá? Nenhum absurdo, tá? Mas ainda assim a gente já percebeu a demora pra baixar essas dependências, né? Então baixamos as dependências agora se a gente for ver lá no nosso package.json a gente tem um script que é o script dev, né? Que ele dá um ng serve então se eu fazer aqui agora um yarn dev ele vai chamar o ng serve e ele já vai estartar o nosso projeto template do front-end que a princípio não vai ter nada mas nas próximas aulas a gente já vai estar realizando essa implementação, tá? Então o Angular aqui em si que ele está fazendo pessoal assim que eu estou realizando um serve ele está compilando todo o meu código fonte nesse processo de compilação ele vai barrer todo o projeto ele vai tentar identificar se existe algum erro caso exista algum erro de escrita ele já vai me informar quando eu tiver iniciando a minha aplicação aqui vocês talvez estejam pensando pô mas como demora para subir e aqui eu tenho que repassar isso para vocês a gente está utilizando um template um template que tem um volume de arquivos um pouco mais alto e por isso que ele demora um tempo um pouco maior só que como ele também tem o hot deploy então a partir do momento que eu for criando os arquivos com vocês vocês vão ver que é muito prático eu crio e ele automaticamente atualiza para mim no front end assim como a gente tinha e a gente tem esse comportamento lá no nosso back end então para start ele é um pouquinho mais trabalhoso mas ainda assim é muito produtivo de trabalhar com ele beleza então vamos aguardar ele concluir aqui o server aqui eu tenho o nome do projeto o repositório que foi utilizado como modelo tem outros scripts aqui para gerar build para executar teste apesar que a gente não vai utilizar mas eu deixei ali e aqui as dependências do angula ó startou startou na porta 4200 então vou acessar ele por aqui e aqui assim que eu acessar ele a gente já vai ter a nossa página default da aplicação lembrando que ele é uma página totalmente responsiva assim como aquele exemplo que a gente visualizou e aqui eu tenho só uma página default e nas próximas aulas a gente já vai implementando uma interface mais real de acordo com aquela nossa expectativa então aqui muito simples a gente tem só uma página default e nas próximas aulas a gente vai criar os links de as outras páginas página de gráfico página de cadastro de usuário cadastro de tarefa inclusão edição exclusão tá certo então finalizamos com sucesso aula 1 do módulo front-end do curso fluistec 100% javascript convido a você a se inscrever no canal me seguir também lá no arroba deve investidor no instagram pra conseguir acompanhar um pouquinho mais de perto todo esse trabalho gratidão pra você que ficou até aqui e até a próxima valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti